Então, hoje, eles estão aqui se casando, com Gael na barriga, e um casamento tem mil camadas, o encontro, a escolha, a vida prática, o compromisso civil, às vezes, às vezes o compromisso religioso, e tem essa também, a celebração coletiva, a força do afeto de todo mundo que ama essas duas pessoas que se amam. A energia da presença de cada um de vocês é muito importante para o Renato, para a Maíra, hoje, e vai continuar sendo ao longo da vida deles. Nesse breve, um ano e pouco de amor e convívio, eles já descobriram que nem tudo são fogos de artifício, tem dias de sol, dias de chuva, horas de riso e de seriedade. Eles sabem que casamento é a mistura inexata de emoção e razão, de paixão e decisão. E por isso que eles estão aqui celebrando esse encontro único, íntimo, tão transformador. Eu tenho um poema sobre casamento que diz assim, casar pode ser uma prisão ou uma ponte, pode ser um deserto ou uma fonte, um lugar novo ou um ponto final. Pode ter loucura, pode ter dureza, pode ser difícil e uma delícia, pode ter tristeza, tédio, encantamento, tudo o que há de bom e só um pouco do ruim. Pode ser insistência ou sorte, pode ser esperteza ou sonho, pode ter mil convidados ou só um olhar sincero, porque casar não começa quando se casa. Casamento é quando a parceria é tão boa que não importa a roupa, não precisa bolo, pode ser no padre, no banco, no juiz, porque o sim mora dentro da felicidade dos dias. Casar é ser feliz sozinho, mas preferir junto. Por isso a festa. Maia, ela é o paraíso. Suas curvas são cartões postais. Não tem juízo. Ou se já teve, hoje não tem mais. Ela é o barco mais bolado que a portou no meu cais. As outras falam, falam, ela não, ela chega e faz. Se é encantada, ela prefere os originais. Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais. Assim como eu. Ela é a vida hoje, a vida amanhã e nossa vida sempre. Minha e do Gael. Te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando a gente decidiu casar, tipo lá semana passada Uma pessoa me falou, Maíra, você tem que casar só quando você tiver certeza absoluta Aí eu pensei, não tenho tempo pra isso Mas o que eu tinha de verdade era muito amor e vontade E na vida não é isso mesmo que faz dar certo, quando a gente tem muito amor e vontade A gente vai e faz B, eu tenho total amor e vontade no nosso futuro juntos Tenho amor e vontade de sobra, de dividir e compartilhar meus dias contigo Tenho amor e vontade demais de dormir e acordar com você Ou simplesmente acordar e você continua dormindo e eu tenho que fazer barulho pra você se tocar que tem compromisso E o maior compromisso nosso chegou É como se Deus tivesse pegado tudo o que acontece com o casal Em 10 anos Jogado num saquinho e foi sorteando E aí sorteou a lua de mel antes do casamento A chupeta antes da noite de lupes Sei que aquilo que tava faltando em mim encontrei em você E o que falta em você também tá em mim Eu tô bem nervosa Que não é muito louco O homem da minha vida Ter surgido exatamente na minha vida Eu tenho muita sorte Te amo, B Eu te amo, eu te quero mais que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos A gente que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se lema E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa amar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa amar O amor da sua vida é seu E o fim nem precisa amar O amor da sua vida é seu E o fim nem precisa amar O amor da sua vida é seu E o fim nem precisa amar O amor da sua vida é seu 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 O amor da sua vida é seu